Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise. Agora eu separei três whey 3W, que é um tipo de whey que muita gente procura, que é um blend. Ele tem concentrada, isolada e hidrolisada. Não significa que ele seja superior aos outros, tá? Isso é mais uma forma de ter mais um produto para vender. Então, não se iluda achando que o 3W é melhor, porque ele tem três tipos de whey. Nossa, então ele é mais completo. Nada disso. Porque no fim das contas, quando cai na barriga e faz a digestão, qualquer tipo de whey vira aminoácido e para o corpo tanto faz. Então, basicamente, é mais um produto, mas não significa que ele seja superior aos outros. Dito isso, bora lá! Estamos aqui, então, com três abertos, tá? Então, vamos começar pelo Integral Médica. O 3W deles, ó, o de 900 gramas é vendido a R$119,00. Esse é um ponto importante, porque a gente vai fazer umas comparações. E ele tem, a gente analisando aqui, ó, numa porção de 30 gramas, tem 3 gramas de carboidrato e 22 gramas de proteína. Ou seja, é um bom whey. Sim, não tem... Ele entrega o que a gente espera de um whey. Não é dos melhores? Não é. Ele poderia ter um pouco mais até de proteína, mas, enfim, é uma diferença irrelevante. Então, a gente pode considerar que é um bom whey, ok? Gordura, tudo bem, tem um pouquinho. E aminograma, ok. Beleza? Então, esse é o da Integral Médica. R$119,00, tabela, ok. Já o da Max Titânio, vamos ver, R$125,00. Então, ele é um pouquinho mais caro, mas também nada muito mais absurdo. E a gente tem aqui, ó, vamos ver, uma porção de 40 gramas, 4 gramas de carbo, 31 gramas de proteína, tá? Então, é um whey protein bom, é um 3W bom. Ele tem uma boa quantidade de proteína, carboidrato tá dentro do que se espera, gordura tá dentro do que se espera. Mas, Vitor, tem muito mais proteína que o Integral Médica? Um ponto a se atentar. Na Integral Médica, a porção que eles mostram é de 30 gramas. Na Max Titânio, a porção é de 40 gramas. Então, a gente tem que analisar a proporção, não o total. Se a gente fosse jogar a porção de 40 gramas na Integral Médica, obviamente a proteína ia aumentar. Porque quanto maior a gramagem da porção, mais você vai ter de cada um dos macronutrientes, certo? Então, você tem que fazer uma comparação de percentual, de proporção. Não uma comparação de bruta, porque cada um usa uma porção do tamanho que quer. Essa é de 40, da Integral Médica é de 30. Então, se a gente for comparar os 3W, o 3W deles também é bom. Também tem bastante proteína. Tem dentro dos carboidratos que a gente espera. Um pouquinho mais caro, mas nada muito relevante também. R$6,00 mais caro, né? Então, vai muito da sua opção mesmo. Agora, vamos para a terceira, que é da Probiótica, tá? Então, aqui a gente vê no site do Madrugão, a Probiótica sendo vendida a R$132,00 à vista. Então, ele já é mais carinho do que os outros dois também. Mas também nada muito absurdo, né? Um aumento, assim, muito, muito expressivo. E a informação nutricional aqui, ó. Porção de 33 gramas, tá? 3.8 de carboidrato, 23 de proteína. Ou seja, é um 3W bom. É um 3W com uma boa qualidade, com o que a gente se espera aí de uma tabela nutricional desse tipo de produto. Então, também é recomendado, ok? Então, tanto a Integral Médica, quanto o Max Titânio, quanto a Probiótica, tem bons 3W Whey Protein. É importante, então, você analisar o quê? O custo-benefício. O que tem melhor custo-benefício da Integral Médica. É mais barato. Mas, se você se importa com o sabor, eu recomendo você testar as marcas, para você ver qual é aquela que você gosta mais, qual é aquela que te dá mais prazer na hora de tomar. E, querendo ou não, você vai tomar todo dia. Então, você tem que gostar um pouquinho, né? Eu não ligo tanto para sabor, assim. Eu viro que tem que virar e beleza, né? Não é um momento, assim, que eu fico lá curtindo o sabor. Mas, se você se importa com isso, se você usa o Whey Protein para fazer receitas, é importante você ver qual é aquela que melhor entrega o que você está buscando. Como o preço é muito parecido, muito similar, vale a pena você testar para ver qual é que você gosta mais, tá bom? Mas, pensando só em preço mesmo, Integral Médica fica R$13,00 mais barato do que o da Probiótica. Pelo menos aqui no site da Madrugão, né? Você pode tentar pesquisar em outros sites. Fechou? É isso, então. Qualquer outra dúvida, é só falar. Estou à disposição. E bora continuar com as análises. Você pode acessar todas aí na playlist de reviews. E assim a gente vai vendo quais que são as melhores marcas, quais são as melhores custo-benefício. Enfim, a gente vai entendendo mais a fundo, de maneira mais racional, o Whey Protein que mais vale a pena para a gente estar adquirindo. É isso. Se inscreve no canal, então. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.